Ó, faz tempo que eu não vejo um jogo que o time que tá jogando bem, tomando de 4 a 0, ele tá jogando bem. Pois é, Casão, que coisa estranha esse jogo, né? O São Paulo tava tomando o maior sufoco do mundo. Bola na trave logo no comecinho, cruzamento pra cá, pra lá. O Rogério tocou nela, Rafinha, enche o pé lá pro gol. Até que o Carlinhos Paraíba enfiou o pé na bola, 1 a 0. Os ajeitou, bateu pro gol! Rodolfo acertou um passe espetacular pro Juan, 2 a 0. O São Paulo! E um golaço. Rivaldo, pra Dagoberto. Lucas, Dagoberto, Lucas, Dagoberto de novo. Pra Wellington, Dagoberto. Que golaço, que golaço! Vamos ver esse gol de novo, foi bonito demais. O Jonas fez o corte, ela voltou no Rivaldo. Ameaçou lá longe, tocou curto com o Dagoberto, faz a tabela com o Lucas. Bom lance do time do São Paulo, o Wellington tá aberto da direita. Grande bola do Wellington pro Dagoberto! Gol! 3 a 0. Aí o Rivaldo jogando demais, ninguém pegava a bola dele. Davi foi expulso. Nesse lance aqui, o juiz deu o amarelo e vermelho pro Davi, que ainda nem tinha amarelo. Cartão vermelho? Ele já tinha amarelo? Talvez ele tenha se confundido, vai entender. Disseram também que o Davi reclamou, mas lance esquisito. O vermelho pela reclamação é sintoma. O que importa é que o primeiro tempo terminou com 3 a 0 e um jogador a mais. No começo do segundo tempo, nós da Globo estávamos pagando o nosso comercial. Globo, a gente se liga em você! Quando de repente saiu errado, o Curitiba, Lucas de cobertura, 4 a 0. Pro gol! Ninguém esperava. Cuidado aí, Dagoberto, vai machucar o menino. 4 a 0 São Paulo e um jogador a mais. O que aconteceu na sequência é difícil de explicar. Depois de entregar a paçoca, o Curitiba resolveu pegar a paçoca de volta. Me dá minha paçoca! Rafinha, 4 a 1. Gol, rebote, bate para o gol! Carinhos paraíba, fez graça, mas não teve graça nenhuma porque a água estava subindo. Agora vai esquentar a chapa aqui em Curitiba. Olha o Xandão correndo de costas. O Xícero bota na frente, fez o passe para o Biu. Biu, 4 a 2. Biu bateu! Gol! Jogada na direita, Biu sozinho. Foi entrando. O Biu tem 1,85, o Jean tem 1,70. Cruzamento, era chance do gol! 4 a 3. Gol! Denilson expulso. Pressão do coxa com 46 minutos de jogo. E acabou. O que foi isso? Foi desleixo? Foi erro de marcação nos gols? Foi a saída do Rivaldo no começo do segundo tempo que atrapalhou tudo? Rivaldo! Rivaldo! Afinal, quem é o São Paulo? O do primeiro ou o do segundo tempo? Qual deles? Eu acho que o São Paulo é um time forte que vai brigar para ser campeão. É mais o do primeiro tempo? Eu acho que é mais o do primeiro. Mas tem que aprender com a lição. Se você relaxar num campeonato competitivo contra uma boa equipe como é o Curitiba, acontece o que aconteceu. Você quase põe tudo a perder depois de um primeiro tempo quase perfeito. A zaga está boa? Eu acho que faltou um homem de zaga para esse mercado de contratações que o São Paulo teve. Eu acho que o Rodolfo é um baita zagueiro. O Xandão acho que oscila muito, falha muito, como falhou ontem no gol do Bill. Agora, eles apostam muito no Bruno Vini, que está servindo a seleção sub-20. E o tal do Coates, o Uruguaio? Acabou não vindo. Ainda mais depois que vence a Copa América, aí o mercado europeu vem muito forte e não dá para competir. Pode tirar o Rivaldo do jogo? É melhor deixar ele lá mesmo cansado. Eu acho que o São Paulo não tomou esse sufoco por causa da saída do Rivaldo. Foi por causa do relaxamento. Achou que o jogo estava a ganha. Agora, com o Rivaldo em campo, ele cadencia, ele segura a bola, ele esfria o adversário. Quando você põe o Marlos, o Marlos vai e volta. Então a bola bate e não para na frente. Então você traz toda hora o adversário para cima de você. Que jogão de bola no Couto Pereira, hein? Foram sete gols. Depois de tomar quatro do São Paulo, o Curitiba reagiu. E apesar da derrota, saiu de campo aplaudido pela torcida. O Curitiba entrou em campo apostando no fator casa. Antes de enfrentar o São Paulo, tinha vencido 21 dos 23 jogos no ano no Couto Pereira. Foi só a bola rolar para o coxa mostrar força. Blitz no ataque e Rafinha acertou a trave. A primeira chegada perigosa foi do Curitiba. Pela pressão no início do jogo, parecia que o Curitiba ia confirmar o bom aproveitamento que tem no Couto Pereira. Parecia. Só que a impressão que enganou muita gente não enganou o Carlinhos Paraíba. O ex-jogador do Curitiba aproveitou a falha de Altinho e acertou o ângulo de Edson Basto. Gol! Carlinhos Paraíba! O gol foi um balde de água fria no Curitiba. E um novo ânimo para o São Paulo, que logo marcou o segundo com o Juan. Gol! E o terceiro com o Dagoberto. Gol! Dagoberto! Davi fez falta e jogou a bola no chão. Foi expulso. Está expulso o jogador do Curitiba. Com um a menos e perdendo por 3 a 0, o Curitiba levou o quarto em nova falha de Altinho. Dessa vez, Lucas aproveitou. O laço do Lucas! O São Paulo achou que o jogo estava decidido, mas o Curitiba não deixou de tentar. Rafinha aproveitou o rebote para descontar. Gol! Rafinha! Ele vai lá e beija o escudo, mostra amor ao clube. Mesmo caído, o artilheiro Bill aumentou a esperança do empate. Gol! Bill! Que poderia ficar ainda mais perto se o árbitro Antônio Schneider desce o pênalti no toque de mão de Xandão. A bola pega! O jogador do São Paulo, os jogadores do Curitiba pedindo a penalidade máxima. Bill marcou mais um, agora de cabeça. Gol! O gol do Bill, veja todo. Toda a pintura do lance, toda a jogada que começou com o Rafinha. O São Paulinho Denilson ainda acabou expulso. Reclamou até tomar o vermelho. Mas a reação heróica do Curitiba não foi completa. Abissa a bola, passa, passa, aperto do gol. Nós merecíamos o empate. Foi uma reação grande no segundo tempo. Foi fundamental a parcela do torcedor e incentivo para que a gente pudesse tentar buscar o resultado. O jogador a mais era para a gente ter segurado mais, com inteligência. Tomamos três gols e no final virou sufoco. Fica aí o espírito de luta, algo que não vai faltar nunca, o empenho, a determinação. Eu acho que isso aí que é o que serve de lição para nós e que nos dá esperança para a próxima partida.